Nesse calorão, sabe que muita gente tem o que comemorar? Tem gente que pratica natação. Quer ver só? Gente, nadar, olha lá que delícia! Numa hora dessa, já pensou fazer natação no calorão desse de 40 graus? No Sesc, por exemplo, tem mil pessoas na fila pra praticar a natação. Mesmo com as altas temperaturas e a umidade relativa do ar baixa, muita gente não deixa de praticar atividade física e cuidar da saúde. Nos últimos meses, os esportes praticados na água vêm ganhando uma atenção especial. E com tanto calorão, nesta época, um dos esportes mais procurados é a natação. Aqui no Sesc, por exemplo, mais de mil pessoas estão na fila de espera pra cair na piscina. Atualmente, são cerca de 300 alunos divididos em 13 turmas. Quem começa a fazer natação dificilmente sai, ainda mais nessa onda de calor. Então, não quer perder essa atividade. Então, e quando nós temos um número limitado de alunos por aula. Então, quem entra já não quer sair. Quando você faz uma atividade na água, a sua sensação de calor é diminuída. Porque você tem que fazer uma troca de calor com a água. Então, é muito mais agradável fazer uma atividade aeróbica, principalmente, dentro da piscina. A Marlene pratica a natação três vezes na semana. Além de se refrescar, o esporte ajuda ela no tratamento contra a asma. Pra mim, que tenho asma, a natação é muito importante. Porque ela fortalece meu pulmão, ela melhora minha respiração. E esses dias que estão quentes, secos, que estavam com muita fumaça. Então, a natação, ela praticamente é uma cura pra mim. Além de diminuir a temperatura do corpo, a natação é um esporte que oferece ganhos significativos. Melhorando o funcionamento cardiovascular e o condicionamento físico. A natação, ela é um esporte completo. E ela tem a vantagem de ser uma atividade mista, aeróbica e de força. Por ser uma atividade aeróbica, ela promove a queima calórica. E melhora a condição cardiorrespiratória. Em geral, cardíaco em geral. A qualidade de vida da Nayara só melhorou com a natação. São 12 anos nadando. Com o calor que está fazendo, ela não perde uma aula. E garante, vale muito a pena fazer o esporte. É uma atividade física excelente para o corpo inteiro, para a mente. Alivia o estresse da gente, então é muito bom. Refresca, a água aqui tem uma temperatura maravilhosa. Aqui o Sesc dá uma estrutura boa pra gente nadar e se refrescar também. Que delícia, hein? Que delícia dar um tibum. Que delícia. E mil pessoas na fila de espera, vai ter mil e uma, né? Mil e uma, né, pessoal?